Bom dia, o Fatomaringá.com ao vivo aqui no Terminal Urbano, porque hoje tem super quarta-feira da Prefeitura de Maringá. Eu estou ao lado do coordenador do PROCON de Maringá, Edjalma Alves, que vai falar da atividade do PROCON hoje. Hoje com uma atividade um pouco especial, porque toda semana o PROCON vem ao terminal, né? Exatamente, a gente agradece esse espaço do Fatomaringá, que é muito importante para a gente divulgar as nossas ações. E hoje, especificamente no terminal, nós estamos com a super quarta-feira do programa CPF Legal. Esse programa consiste nas pessoas que estão com o nome negativado ou que imaginam ter alguma dívida, possam vir aqui ao terminal hoje e fazer a sua consulta. Encontrando alguma pendência, alguma irregularidade no nome, o PROCON já vai dar um encaminhamento, orientá-lo de como resolver o problema. Como negociar com a empresa credora, como fazer o melhor refinanciamento, resolver o problema do nome negativado. Mas esse não é o único propósito do PROCON hoje aqui. Ele faz outras atividades também, atende a população em outros setores. Isso. O PROCON tem esse projeto de um atendimento descentralizado. Nós saímos da sede física e vamos ao encontro da população onde está a necessidade dela. Temos aqui no terminal, toda quarta-feira. Na quinta-feira nós atendemos na Praça Farroupilha. Aí temos o PROCON do Povo nas feiras, temos o PROCON dos servidores, que a gente vai às secretarias para atender os servidores que não têm condições de virar ao PROCON. E o principal deles, que a gente trata com muito carinho, é o PROCON em domicílio. Para aquelas pessoas que são acamadas, pessoas cadeirantes, a pessoa que realmente precisa do serviço do PROCON e não consegue acessá-lo. Nós vamos até eles. Certo. E tem uma iniciativa nova, relacionada às academias. Fala para mim e para o nosso leitor dessa proposta do PROCON. Esse programa nós tratamos com as empresas. Nós tratamos de forma diferenciada. O PROCON tem, por princípio, atender o consumidor. Mas a gente vê que algumas empresas que são fornecedoras também têm programas que precisam ser selecionados. Então a gente orienta, faz os workshops com segmentos, para orientar como tratar o consumidor. Nesse sábado nós faremos workshop com as academias, projeto Academia Legal. A gente vai orientar sobre contratos, sobre planos que os usuários de academias contratam. Dar todas as orientações para que seja um contrato legal para as duas partes. E já que eu estou aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. É natural que todas as academias queiram que a pessoa que vá lá fazer, tenha que fazer no cartão de crédito. Ela pode ter uma outra opção, tipo, a pessoa não tem cartão de crédito, não pode participar da academia. Existe alguma questão específica do PROCON em relação a isso? Existe. A sua pergunta é excelente. Essa é uma dúvida de muitos usuários de academia. As formas de pagamento, das que as academias ou qualquer outro comércio nunca pode recusar, é o dinheiro. O dinheiro é a moeda corrente nacional, o nosso real. Então a academia, de forma alguma, pode recusar o pagamento em dinheiro. O que ela pode condicionar é, às vezes, algum desconto, algum plano, que isso beneficie tanto a academia quanto ao usuário, por exemplo. Faz um plano de 10 vezes no cartão. Aí é condicionado ao pagamento no cartão, né, para fazer esse plano. Mas se eu quero ir lá, pagar o valor estipulado mês a mês com o dinheiro, tem que receber. Não pode ser diferente disso. Tá certo. Isso é muito importante. Então, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que amanhã o PROCON vai estar na Praça Farroupilha, é isso, né? Exatamente. Nas quintas-feiras nós estamos na Praça Farroupilha com o mesmo programa do CPF Legal. Então convida a população para participar dessas atividades do PROCON descentralizado. É, a gente sempre convida a população para atender, para chegar ao PROCON, porque sem a provocação do consumidor, sem ele chegar até a gente, a gente não consegue saber do problema. Então, a gente convida. Venha aos nossos atendimentos aqui no terminal, na Praça Farroupilha, onde o PROCON faz esse atendimento descentralizado, para que a gente dê vazão ao problema de vocês. Muito obrigada. Mas, vem comigo, Carlos. As atividades do Super Quarta-feira continuam. Aqui, na parte de dentro, estão acontecendo as vacinações, que acontecem até hoje, às quatro horas da tarde, mas amanhã também vão acontecer. São vacinas para a gripe que estão sendo realizadas nessa parte de cima do terminal. Então, você que não tomou vacina e precisa se prevenir da gripe, corre aqui para o terminal amanhã com o seu documento, com a sua carteirinha de vacinação, e venha para o terminal. Ligiane Ciola, José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com.